E aí, gente? Estamos aqui em mais um blog para o Nacional de Rainha Mais um, sim, mais um E aí, durante esse vídeo, vocês vão acompanhar os preparativos para o meu Terceiro Nacional Que vai ser aqui na minha cidade, quer dizer, vai ser aqui no meu estado Vai ser lá em Demervalobão E vocês vão acompanhar os preparativos Nós estamos aqui agora fazendo a prova do figurino liso E vou mostrar para vocês como é que estão os vestidos antes de fazer Digo vestido porque vão ser dois Um de gala e um sem gala Um de gala e um da quadrilha mesmo Assiste aí Vou mostrar para vocês agora o meu vestido de gala Não Esse é o tecido que vai ser feito O vestido de vestido de gala É para um momento que é inventar aqui Que é para a gente aparecer de vestido de gala Como não tem tempo, a gente vai enrolar aqui Entendeu? Ó E pronto Aí, ó Deu uma fenda Que está maravilhosa Mentira Depois eu vou mostrar para vocês como ficou O vestido de gala Vai ser feito com este tecido Aqui Ok? Aí eu vou mostrar agora o outro Esse é o outro Parecendo um aí que viu Para mim Mas é uma borracha Vai, já gostou Esse é o outro vestido O vestido principal da competição Esse é o Todo liso Aí tem essa segunda pele Que é o maiô Que eu vou para a praia Com ele Aí a gente vai colocar O maiô E o pois aqui E Está sim, lisíssimo Mas Porém Entendeu? Aguardem Porque, meu amor Hum Muitos problemas Ainda vão aparecer aqui De segurir Fica ligado Essa mente Ó Essa daqui é a mente brilhante Com essa beleza toda Ó Essas coisas que ele está segurando São as aplicações Que vão em cima do vestido Que foram em cima do vestido Vou botar aqui na frente Da cara dela Porque Isso aqui é só um brinco, gente Na verdade Certo? Viu? Quem tem beleza é ela Eita Então pronto Gente, isso aqui é o dia Dia o que? Dia 1? Não, né? Porque já começou Hoje é terça-feira, 6 de agosto Isso Tamo perto Vai ser dia 10 Hoje é Tem muito trabalho Terça-feira mesmo ainda É Já já é quarto Tem muito trabalho pra fazer, Guilherme Muita noitezinha, claro Mas vai dar tudo certo E aí Acompanhem Que vocês vão ver O trabalho Dessa pessoa aqui De toda a sua equipe Do ateliê Minha gente, eu tô aqui 7 e meia da manhã Na verdade eu fui acordada 6 horas Porque eu tô esperando a saia vir É a saia do PV até vir chegar E eles mandaram por um rapaz Num ônibus E aí O rapaz disse que ia chegar 8 horas da manhã Ele chegou 5 e pouco E ele tava estressadinho Querendo que eu fosse pegar a saia na rodovia Era 6 horas da manhã, mamã Eu tava dormindo Eu tava nesse olho aqui Eu dormia de lente De contato Tava abado, ó Aí eu tô aqui esperando ele Rapaz ignorante Eu, hein Consegui pegar Cheguei em casa Olha a saída Aqui E até que o Boa foi bem simpático Totalmente contrário do que ele tinha sido Pelo telefone Né Mas Entendeu Deu tudo certo Aí a saia tá aqui Eu vou abrir Pra Ver O que é que a Joana chora Pra poder Por causa da minha saia Ela queria muito a minha saia Aí ela só se aquitou Quando a Luzelaine botou a sainha dela Porque essa sainha aí, gente É dos mensários dela Que a gente fazia todo mês pra tirar foto Aí ela adora Porque não tem tempo pra Não deu tempo pra gente fazer uma saia de quadro de membro pra ela E aí essas caíram muito bem, né E ela adora essa saia E ela gira E ela gira Gira que fica tonta Feitas pela tia Cleide, né Pela tia Cleide, né Pelo ateliê Cleide Vieira E aí eu sou muito acostumada com ela Mas essas do PV Me surpreendeu muito Porque a qualidade É maravilhosa O acabamento O jeito que a saia Mexe Quando a gente balança ela Eu adorei Noite de véspera de apresentação Do barracão de costura Estadice Muneira Gente, dá um oi aqui pro pessoal do vlog Oi Vocês estão cansados? Que jeito Como esse áudio tá bem baixo Esse vídeo eu consigo mostrar Todo mundo que tava envolvido Na produção desse figurino O Guilherme que passou ali Mais na frente Aí tinha o Jonathan Que tava sentado Colano Ibiri Esse aí é o Guimarães A Cálita O Roniele Vai aparecer agora Aí teve a ajuda do Rafael também Que ajudou bastante E do Maciel Que também ajudou bastante a gente Então essa galera toda Tava envolvida Um pouco na produção Desse figurino Que já ficou completo Vocês lembram de como Ele tava liso E olha o jeito que ele já tá Muito trabalho E essa galera É fera E agora eu vou mostrar pra vocês O sapato que eu usei É essa botinha Esse é o antes dela A gente deu uma reformada Nela E ela ficou depois assim Eu só passei Eu só passei a cola branca Por cima E joguei o glitter Por cima mesmo E deixei secar Né? Bem Essa botinha eu peguei Emprestada da minha amiga Bárbara Sadraque Arrasou Obrigada amiga Agora eu vou mostrar pra vocês Como ficou o figurino de galo Lembra da Chita Que eu mostrei anteriormente Olha o resultado Estamos aqui nos preparativos Nosso ensaio técnico Na véspera da apresentação Aqui na praça Da igreja São Terezinha Doiceu 2 Da dona Doiceu 2 Terezinha Fiauí É uma igreja 77 pessoas Não vejo as assais Tem que ter um flash Para o dia que dá uma volta Dá uma voltazinha Mostra aqui nosso cenário Nossa igreja Gente É duas horas da manhã E aí entendeu A gente vai ter que dar uma pausa Que depois eu gravo mais um pedaço Que pode não ligar o celular Meu chifre Eu vou botar deixar só uma ponta Porque pra tudo não puxar a ponta Cadê a ponta? É essa aqui É a maior E aí o pessoal da igreja Estão abrindo a porta Acho que iriam espachar a gente Elas olhando ali A penteada Estão bem aqui É? É esse aqui É? É, tô só É, aqui tu senti Porque a expansão Tu vai pegar em dois Uma vai tá Não vai ter ponto E a outra vai Entendeu? Aí é essa aqui Tu tem que puxar Eita, mona Eu tô passada, viu Eita, ficou tudo Eita, ficou tudo Eita, ficou tudo Eita, vai ficar bonito mesmo No vídeo Bota o som Mas é porque eu tô não É não É porque eu tenho que passar Acredito que não Bota a música, Jess Pela força do solo fértil Da mãe terra Eu convoco todos os elementos Que meus amigos ocultos Ou declarados Se afastem de súbito Do meu território E nunca mais voltem Que minha lança Esteja afiada E seja certeira Que meu escudo Se levante com precisão E absorva os ataques Visíveis e invisíveis Que minha coroa Proteja meu olho Eu sou a minha Vem lá da África Onde ela é de ouro Vem lá da África Com errei da negra Mistura de raça Mistura real É nessa figura Que nasce legal É a tribo do cantor Bate forte guerreiro Onde ela é de ouro A cabeça do terreiro A lábita no compás Nas ogas do ar A lábita na pucês De roxá e sarampé Ouro Onde ela é de ouro 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 Mas Música Música Dia do concurso. Chegamos, estamos a caminho de Demerval Lobão para o almoço. Um pouco atrasados, né? Mas é tudo culpa do Guilherme. Tudo é culpa do Guilherme. Aí eu tenho que me maquiar aqui dentro do carro. Eu não sei se vai dar certo, entendeu? Essa make. Mas a gente vai maquiar aqui, né? Vamos ver. É só pra corrigir os problemas, pra não chegar lá com a cara estranha, né? Esquisito. Mas que já, entendeu? Já é. Música Chegamos aqui, gente, no Fijubá, Badeiro, no almoço. Isso, quando eu leu, me fizeram com as rainhas, machado de pouco. Bem, gente, então após o almoço, vamos ver aqui, ó. Toda na trinta, 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 na trinta. Entendeu? Vamos começar aqui com a senhora, ó. Nome, padrinha do estado. Tá todo, tá do lado, chá do Pernambuco. E eu? Senhora de Sousa, amanhã está aqui tão seguindo. Senhora de Sousa. Pois é. É, é isso. Raparim na Aráudite, ministro de Ceará. Gabriela Martins, da Junho em Reais, Fundo Paraíba. Nossa, eu sou o Sousa, que eu sou o Sousa, que eu sou o todo. Daiane, Felipe, do Padreão, do Paísinho do Sol, do Aráudite. O olho veio da mãe, viu? Não é comprado. O Ime, que vai na Pau do Hino. Pau do Hino, né? É, na Pau do Hino, da Pau do Liberdade, do Tocatinho. Liberdade, adoro. Mas lá, antes de me passar, sei Goiás. A gente vai fazer esse vídeo. Não, não Enquanto a Ríos do Papai. E, na Pau do Hino do Henrique. É, velho em Alcazão do Estado de Roraio, na Pau do Hino do Caribe. Ah, não, 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 não. Que é muito cara? Não, não. Estou lá na Sousa da Motea. E, na Pau do Hino da Rua. Muito obrigado. Me dá palco a Bampiau. Minha Rua, minha Rua, minha Rua, minha Rua. Eu sou o Júlio do Carrião. Ah, minha Rua, minha Rua, minha Rua. Eu te amo. Gente, qual é a expectativa para a mastagem? Tô ansiosa para ver as bichas tirarem onda e é isso. Eu gostei da linguagem. As bichas, tá nervosa a mulher. Não, arrumou. Quantos anos quer rainha? Quantos anos quer rainha? Ah, dezesseis anos. Seis anos? Dezesseis. Não, dois anos. Dois anos e rainha. E tu tem quantos anos de rainha? Quanto anos? Trinta. E tu tem quantos anos de rainha? Não sei. Deixa eu pensar. Ela nasceu rainha. Ela nasceu rainha. Ela acaba tirando a barriga da mãe. É, é desde 2013 menos 2015. Entendeu? É, vai lá. Desde 2013 menos 2015. Tu é rainha há quanto tempo? Primeiro ano. Primeiro ano de rainha. Já vem para o Nascimento. Vem! Lá no teu concurso é com as meninas para participar do ano. Foram. Na verdade, não houve um concurso de rainhas no nosso estado. Houve uma indicação de rainha. Mas enfim, se indicaram. Não estou fazendo doido. Quantos anos de rainha? Eu sou rainha desde 2015. E 15? Uhum. Meu primeiro ano. Quantos anos de rainha? Primeiro ano. Gente, temos meninas todas virgens. Adorei. Vamos lá. Primeiro ano também. Também. Quantos anos de rainha? Seis. Aqui a mais velha. Eu acho que é seis. Seis anos. Seis anos. Seis anos. Seis anos, quer dizer, desde aí. Se pôr de todos os Nascimento. A vida do Estado Arte. Quanto o nome é a Rai. Eu não sei. E eu sou rainha, não. Sempre essa rainha vai aparecer no vlog. Sempre. A gente vai entrar aqui no ginásio, aonde vai ser a apresentação. A gente vai dar uma bisolhada, entendeu? Antes do evento, para as minhas conhecerem, fazer tudo direitinho, vou mostrar para vocês. Aqui é o seu lugar, que a gente vai sentar para assistir. E aqui é o ginásio. Ali em cima vai ficar a mesa do júri. E aqui mais tarde, com fé em Deus, vai estar lotado de gente. Gente, vamos mostrar agora os bastidores do oitavo concurso nacional de rainhas. E aí, gente. Estamos aqui, uns produtations, para representar Nanã Boruquinha. Vamos lá. Fíjame! Olá! Fazendo o que se voa! Estamos aqui nesse camarim, super claro, bem iluminado, graças a Deus. Essa iluminação que a gente contratou de fora do Brasil. Não tem da iluminação. Não tem, entendeu? E aí a gente já está aqui nos preparativos, costurando os últimos pontinhos. E aí vai ter o desfile e depois vai ter... Pois é. Entendeu? Pois é. E é isso. E aí vai ter o desfile. E aí vai ter o desfile e depois vai ter o desfile e depois vai ter o desfile. Hum, 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 hum. E aí vai ter o desfile antes. Gente, aí estão todas as candidatas, né? Menos a candidata do Pernambuco, a Bruna. Ela passou mal e aí ela teve que sair. Ela nem participou do desfile do vestido de gala, porque ela passou bem mal, teve que ir para o hospital. Mas, graças a Deus, depois ela consegue chegar no finalzinho para ser apresentada, né? Depois dessa hora aqui que estão todas as candidatas, ela chega. Ainda bem que deu tudo certo. Ainda bem que deu tudo certo. Jardim Sérgio Tarifa Cabrera Martins Edwin Rosa Dibaraiva Loispa Ángel Dibaraes Alem Miller Duporá Paella Pina Dibeta Chips Catarina Aéjica Cusciana Bruna Dibaraes Dibarao Larissa Alema Dibalaes Dibarao Dibarao Gumbang Dibarao A CIDADE NOVA 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Pegou com a barriga do bar, a barriga. Lembrando que da primeira para a segunda, houve um empate e foi desembarrado no... Desenvortuna. Escripério aí que eu estou fazendo assim. Olha só, tá bem acompanhado, acompanhado. Tá chegando a hora aqui, ó. Brasil junindo, curtindo aqui através do portal Esbia. Vamos já já conhecer quem é a Rainha Janina do Brasil 2019. Segundo a avaliação, dois sete avaliadores que estavam aqui. Então... A segunda colocada. Desenfatado no primeiro critério. Desinfervedura. 409.7. Ela é... a gente aí eu tive que dar uma aceleradinha no vídeo porque o bob ele fala demais quem é do piauí ou quem é de fora do estado sabe e que conhece o blog sabe o que ele fala eu já tava muito nervosa nessa hora porque tinha chamado o terceiro e o segundo lugar e o pessoal falando que eu tinha ganhado que eu tinha ganhado mas eu tava muito nervosa por conta do ano passado que foi do mesmo jeito tinha chamado o segundo tinha chamado o terceiro e o pessoal falando que eu tinha ganhado mas na hora de chamar o primeiro foi pra outro estado como vocês já acompanharam aqui mas daí eu fiquei a princípio esperando a hora do resultado mesmo o 9.7 eu chamo aqui para dividir para o secretário da cultura a igreja do troféu vem pra cá Leine Vieira gente vocês não ouviram errado Cleide Vieira é o nome da presidente da minha quadriga né e aí ele tinha chamado ela para entregar o troféu né para a primeira colocada e aí o pessoal já começou a gritar logo muito 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 depois que ele veio falar meu nome então tipo essa anunciação ela ficou meio assim em vida mas vocês precisam acharem atenção é porque o pessoal não deixe ele falar porque grita é grito por cima ele grita mas foi muito emocionante gente esse momento demais gente tá faltando aí a foto aí das três primeiras colocadas juntas aqui essa mulher gente que eu vou abraçar agora é a tt ela é presidente da federação de quadrilhas lá do pará e o que é engraçado é que 2016 foi o primeiro nacional em ganho do pará e a tt tava lá né e ela disse eu disse olha você não foi campeã do estado porque Deus tinha algo maior para você e esse é o seu momento então eu acredito também muito nisso que eu nunca tinha ganhado ainda porque não era que não era da vontade de Deus não era os planos de Deus para mim os planos dele foi me preparar me amadurecer fazer com que eu virasse o que eu sou hoje para que eu tivesse pronta para receber essa faixa e carregar essa faixa hoje eu conquistei a um sonho que eu sonhava desde sempre e que eu batalhei muito para conquistar esse sorriso no meu rosto ele é de gratidão gratidão por tudo que eu vivei até hoje para poder chegar aqui gratidão a todas aquelas pessoas que me ajudaram na minha trajetória junina gratidão a essa mulher aqui eu sonhei Cleide Vieira que é a minha mãe junina e que é uma das maiores incentivadoras do meu trabalho é para ela que eu ofereço esse título é para todas as pessoas que me amam e que me motivaram de uma certa forma conseguir chegar hoje aqui esse título é para vocês eu sonhei muito eu sonhei alto e hoje eu conquistei e aí eu 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 e essa é um pouquinho da minha trajetória junina ela foi longa para mim chegar até aqui eu pensei várias vezes em desistir mas Deus nunca deixou eu desistir eu encerro esse vídeo hoje dizendo que se você tem um sonho acredite pois ele vai se realizar no tempo certo no tempo de Deus muito obrigada a todos que contribuíram com o meu trabalho desde 2003 até aqui aqueles que me criticaram obrigada vocês fizeram eu crescer aquelas pessoas que me incentivaram obrigada vocês fizeram eu eu